Então, senhoras e senhores, vamos lá. Vamos dar prosseguimento na análise da jurisdição voluntária para encerrar esse tópico. Nós vamos ver aqui as características peculiares da jurisdição voluntária. Antes disso, porém, deixa eu fazer uma observação. Nós estamos vivenciando no ordenamento jurídico brasileiro o que se convencionou chamar de um processo de dejudicialização da jurisdição voluntária. Processo de dejudicialização da jurisdição voluntária. O que consiste nisso? A própria lei, que até então exigia a intervenção do Estado juiz no exercício da atividade de jurisdição voluntária para que se atribuísse validade e eficácia jurídica a alguns negócios jurídicos, é a própria lei que está dizendo que não precisa mais. É o caso do divórcio. Tirando algumas hipóteses, como, por exemplo, a existência de interesse de menor, um filho incapaz, por exemplo, a existência de interesse de incapaz, um filho menor, por exemplo, tirando alguns exemplos, o processo de dejudicialização faz com que você consiga resolver essa questão na via do cartório, extrajudicialmente. Pense na hipótese do inventário. Tirando algumas hipóteses, novamente, o interesse de incapaz, tirando algumas hipóteses, a lei está autorizando, vejam, era a própria lei que exigia a intervenção do Estado juiz. E a lei pode, já que é uma vez ele exigiu, ela pode deixar de exigir. E aí, essa ideologia de se permitir que a atribuição do efeito da eficácia jurídica e da validade não decorra da mão do juiz, passou ao notário, ao tabelião, cartório de notas, na maioria das vezes. Nós temos aí a intervenção do Estado chancelando aquele negócio jurídico, não mais pela via judicial, agora pela via extrajudicial. Então, o que se convencionou chamar dos processos de dejudicialização da jurisdição voluntária, quando se retira a necessidade de intervenção do Estado pelo Estado juiz. O Estado continua precisando intervir para que o negócio jurídico entre particulares sejam considerado válidos e eficazes, mas não mais pelo juiz. Basta agora que seja atribuído fé pública por meio do notário, que aqui para nós também são aprovados por concurso de provas e títulos. Tá bom? Então vamos agora sim, chegou o momento, de verificarmos as características peculiares da jurisdição voluntária. Se nós vimos que a jurisdição voluntária possui sim natureza jurisdicional, em um primeiro momento ela vai beber na fonte, vai se utilizar das características próprias e essenciais da jurisdição. Mas vejamos então o que ela tem de peculiar. E aí uma primeira característica peculiar é o que se chama inquisitoriedade. O que é isso, inquisitoriedade? A inquisitoriedade da jurisdição voluntária, ela se contrapõe à inércia da jurisdição. Em regra, a jurisdição é inércia. Mas a inquisitoriedade da jurisdição voluntária diz que em alguns casos, que a lei autoriza, e aí isso é próprio da teoria geral do direito, sempre que nós temos uma regra geral e pretende-se implementar uma hipótese excepcional, a exceção à regra deve vir por norma expressa. E tem. Nós vemos no artigo 738, a possibilidade de se iniciar um procedimento de jurisdição voluntária da arrecadação de herança adjacente, mesmo que as partes não solicitem. O artigo 744 é outro exemplo, que permite a instauração de ofício, como se diz também, é a confirmação da inquisitoriedade da jurisdição voluntária, no artigo 744, em relação aos bens dos exentes, bens dos ausentes. Uma segunda característica que é peculiar à jurisdição voluntária relaciona-se ao que se convence ou não chamar adequação procedimental. A jurisdição voluntária não segue um rigor muito técnico quanto ao procedimento. Admite-se por meio da jurisdição, quando do exercício da jurisdição voluntária, uma adequação do procedimento às peculiaridades do caso concreto. E aí nós veremos, quando do estudo, lá do procedimento comum, que foi utilizado, em parte, essa lógica da jurisdição voluntária, também lá no procedimento comum. O princípio da adaptabilidade do procedimento à situação peculiar do caso concreto. E aí nós temos um terceiro requisito, um terceiro requisito, não, me perdoem, uma terceira característica peculiar da jurisdição voluntária, que é a possibilidade, a admissão do juiz exercer jurisdição por uma jurisdição de equidade, por critério de equidade. E não, como nós vimos lá no tópico passado, o que é regra no nosso ordenamento jurídico, a jurisdição de direito. Então nós veremos o artigo 723, parágrafo único, utilizando o juiz a decidir com base em equidade. Peço vênas aos senhores para dar uma lida no dispositivo. Artigo 723, caput, diz, o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. E aí vem o parágrafo único e nos diz, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Quando se fala em conveniência e oportunidade, lembre lá do direito administrativo. São os critérios básicos para se afirmar que há o exercício aí de uma discricionariedade. A doutrina vem defendendo que a discricionariedade no exercício da função jurisdicional ela deve ser absolutamente excepcional. E se é excepcional, depende então de norma expressa autorizando. Em regra, o juiz não pode atuar o exercício de uma discricionariedade. Decidir com base em critérios de oportunidade e conveniência, equidade. Em regra, não. Em regra, ele deve concretizar normas jurídicas que constem do ordenamento jurídico. Mas essa é uma hipótese, então, excepcional, como estamos vendo, uma peculiaridade da jurisção voluntária, uma característica que é sugêneris e é inerente a esse tipo, então, de jurisdição. Senhores, vamos prosseguir a análise, então, da jurisdição. O próximo tópico que nós devemos enfrentar é os escopos da jurisdição. Quais são, então, os objetivos da jurisdição. Já vimos o histórico da jurisdição, classificação, suas principais características. Vejamos quais são os seus objetivos, mas façamos isso no nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.